Um dos debates realizados no Seminário Internacional Cidades a Pé teve como tema calçadas e calçadões. O arquiteto e professor da FAO, Carlos Leite, elogiou o plano diretor de São Paulo porque traz instrumentos inovadores para que a cidade seja dinâmica, ativa, onde as pessoas se encontrem e tenham uma boa convivência. Lindas, maravilhosas calçadas, atributos urbanos, mobiliário, design, iluminação, paisagismo, tudo. É excelente, é bem-vindo sempre. Se nós não tivermos pessoas aonde esses atributos estão, nós vamos continuar sem uma cidade interessante. O que nós queremos? Uma dinâmica urbana pautada por maiores densidades com uso misto. Mais gente e gente diversa, diferente, se encontrando. Faixas de renda, cores, tudo com uso misto. Fachada ativa. Todos esses instrumentos estão no plano diretor nosso. Ele é o melhor plano diretor do Brasil. A arquiteta Ariadne Manzi, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, contou que a cidade teve o primeiro calçadão do Brasil em 1972 e que a preocupação com a qualidade de vida do pedestre na área central é constante. O que a gente está tentando fazer agora é a criação de uma área calma de 40 km por hora, numa área maior daquilo que a gente pretendia, que era 30 km por hora inicialmente. Mas, como é uma região que passa muito ônibus, a gente teria um problema no sistema viário muito grande. Uma proposta de anel interpraças, área prioritária para pedestres, a requalificação de ruas, aumento das calçadas, iluminação para os pedestres, para dar um pouco mais de segurança. Áreas de estar para o pedestre fazer o pertencimento do espaço público. Calçados com maior acessibilidade, porque a gente tem, às vezes, calçados de 1,5m, 2m e um poste no meio. Preservação da identidade da cidade de Curitiba, que é o Pichu Pave e a Lousa Portuguesa. E sustentabilidade. O arquiteto e professor da FAO, José Eduardo de Assis Lefevre, mostrou a evolução histórica da caminhabilidade no centro de São Paulo e de como os pedestres foram ganhando espaço até terem ruas exclusivas, os calçadões. Para ele, as políticas públicas devem fomentar uma cultura cidadã na sociedade. Tem que ser através de uma política pública, através da prefeitura, indo atrás e transformando as pessoas em pessoas cidadãs, que respeitem os demais. É importante que os motoristas pensem como pedestres. Eu sou motorista, mas eu penso como pedestre. A prepotência do motorista é algo que tem que ser abolida. Porque não só a prepotência é contra os pedestres, mas é contra os outros motoristas, é contra os motociclistas, é contra os ciclistas. Ou seja, é uma questão de cidadania. A mudança cultural e de hábitos do convívio na cidade também são objetivos a serem alcançados em Buenos Aires, como contou a diretora de mobilidade saudável, Paula Bicial. Creo que tenemos que trabajar mucho en infraestructura, en un rediseño de las calles para que sean para todos, e muchísimo también trabajar en temas de cambio de hábito, convivencia y cambio cultural respecto a este tema que es tan importante y que todos los días estamos confrontados varias veces por día a esto. Y que la realidad es que la calle es lo más lindo que tenemos porque es nuestro espacio público más importante. El geógrafo y urbanista Alfonso Sanz, que participó de un estudio para crear una estrategia para la red de pedestres de Madrid, dice que após el diagnóstico, percibiran que el problema principal no eran las calles. Madrid tiene aceras relativamente anchas en buena parte de sus trazados urbanos, pero falta mucho lo que es la conexión entre un lado y otro de la calle, o lo que son las intersecciones, los cruces peatonales requieren todavía mucho trabajo. La mediadora Natalia Garcia, jornalista del proyecto Cidade para Pessoas, abrió el debate con una pregunta reflexiva. ¿Por qué es importante caminar en la ciudad? ¿Qué caminar en una ciudad trae de importancia para la vida, para el día a día de las personas? Tal vez sea una pregunta más filosófica, ¿la puede tener algo de experiencia personal de ustedes? Caminar es poder disfrutar de la ciudad, se encontrar. La potencia de las ciudades es justamente eso, es poner un montón de gente juntos. El estar con otros y la manera de estar con otros y encontrarse es caminar. Entonces, si yo busco el encuentro, indudablemente busco caminar. Cuando tengo que a veces bajar un cambio, desestresarme, caminar es la solución. Así que creo que también nos ayuda a pensar y eso también nos hace más felices. El caminar en la ciudad es la mejor forma de conocer las ciudades. Y también es la mejor forma de usufruir de las ciudades. Porque se ve las cosas caminando con el tiempo para poder apreciar, sentir, ouvir los sons, sentir los aromas, los cheiros bons o ríos. Pero es una forma de conocer mejor la ciudad que aquella de que usted está en un metro o que usted está en un automóvil. Que usted está dentro de un vehículo en movimiento y usted no tiene la libertad de salir a hora que usted quiere. Entonces, caminar a pie es la forma de usufruir a ciudad. Para quien mora en la ciudad, o caminar a pie es estimulante. Porque usted está viendo las mudancias del día, del año, de la semana, de la alternancia del día y de la noche y sentiendo efectivamente la ciudad. Inscreva-se en Movase. Participe.